No Pai, Senhor, hoje no Happy Hour. Cirurgia Bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Cirurgia Bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Cirurgia Bariátrica de informar a população sobre os temas relacionados à cirurgia bariátrica. As transmissões são semanais, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Vamos ter esse debate com a participação do Dr. Tênis Pajec, que é mestre doutor em cirurgia do aparelho digestivo, médico da unidade de cirurgia bariátrica e metabólica da disciplina de cirurgia do aparelho digestivo da faculdade de medicina da USP e diretor do departamento de cirurgia da BESO. E também nós temos convidado o Dr. Felipe Kolesk, que é de Santa Catarina, que é membro efetivo do corpo clínico do Hospital Santa Catarina de Blumenau e atua na área de cirurgia bariátrica, cirurgia bariátrica e metabólica, refluxo gastroesofágico e cirurgia para endometriose grave, reintervenções do trato digestivo e tratamento da infecção abdominal grave. O que eu quero dizer a vocês é que todos vocês que estão nos assistindo podem participar, enviando perguntas para nós. Vamos começar, boa noite a todos, vamos começar a falar, podemos operar pacientes acima de 60 anos? Existe idade limite para cirurgia bariátrica? Dênis, você quer começar? Bom, primeiro, boa noite Marçal, boa noite Felipe, boa noite a todos. Quero agradecer o convite feito pela sociedade para participar desse evento. Não existe um limite fixo de idade. O que existe é um consenso de que pacientes com mais de 65 anos devem ser avaliados com mais cuidado. 65 anos é considerada uma idade a partir da qual o número de doenças começa a aumentar em frequência, começa a haver um certo grau do que a gente chama de declínio funcional, portanto, de um modo geral, não estou falando especificamente de cirurgia bariátrica, mas o risco cirúrgico do paciente com mais de 65 anos é maior, então esse paciente deve ser avaliado com mais cuidado. Mas lembrando que nos anos 90 se estabelecia como limite e se discutia como limite de idade para operar 55 anos, é o que a literatura colocava, na época da cirurgia aberta, da cirurgia convencional, das gastroplastias feitas por via convencional. Depois essa idade passou para 60 anos e atualmente estamos falando em 65 anos. É possível que com o passar do tempo, como a população, a expectativa de vida está aumentando, a população está envelhecendo e também está ficando mais obesa, é possível que daqui a um tempo a gente fale de um limite maior do que esse, acima desse. Boa noite a todos. E é importante a gente lembrar que 16% das mulheres acima de 65 anos de idade, quase 9% dos homens acima de 65 anos de idade são obesos graves. A expectativa de vida, como o Denis falou, tem aumentado gradativamente ao longo dos últimos anos. Por nós morarmos num país de dimensões continentais, essa expectativa de vida muda muito, de acordo com a região em que a pessoa mora. A gente pode ter aí estados como Santa Catarina, que é a expectativa de vida em torno de 79 anos de idade, e outros estados que vão para 72. E cada vez mais, como o Denis acabou de colocar, junto com a expectativa de vida, aumenta a questão da obesidade. Então o adulto obeso vai se transformar num idoso obeso. E o que, pela definição da OMS, ou Organização Mundial de Saúde, o que é idoso? Nos países desenvolvidos acima de 65 anos de idade, e nos países em desenvolvimento acima de 60. Então o número de pacientes obesos graves, candidatos potenciais à cirurgia, eu acho que vai aumentar nos próximos anos, e o cuidado tem que ser individualizado em relação a cada paciente. Ouvindo o que vocês estão dizendo, então nessa idade de pacientes, que no nosso país, o obeso acima de 60 anos, vale a pena operar esses pacientes, lógico, com todos os cuidados. Quando a gente diz com todos os cuidados, nós tomamos cuidados com todos os pacientes. Só que esses pacientes, eles merecem uma atenção um pouquinho das outras especialidades, certo? Eles precisam ser mais bem avaliados por um maior número de especialidade, porque, lógico, eles têm mais doenças. Você acha que, então, existe essa chance, para vocês dois, que existe essa chance de operar esses pacientes? Sim. O que a literatura médica mostra, e a nossa experiência, acho que de todos nós que temos operado pacientes com mais de 60 anos, é que, entre os 60 e os 65 anos, não há diferença, do ponto de vista de risco cirúrgico, em comparação a uma população mais jovem. E os desfechos também, em relação à perda de peso, controle das principais comorbidades, isso é muito parecido. A partir dos 65 anos, você começa a ter uma diferenciação maior entre os pacientes. E aí sim, como o Felipe apontou, é necessária uma avaliação um pouco mais atenta e detalhada. O que, no Hospital das Clínicas, nós temos um grupo de pesquisa voltado à cirurgia bariátrica no idoso, e o que nós fazemos de rotina é uma avaliação com um geriatra, para esses pacientes, principalmente com mais de 65 anos, onde são avaliados, além das questões clínicas habituais de risco cirúrgico, questões como avaliação cognitiva e avaliação funcional, que é a avaliação da capacidade do indivíduo de executar atividades no seu dia a dia, se ele tem um desempenho bom em atividades como andar, subir uma escada. E o que a cirurgia busca com esses pacientes é preservar ou recuperar essa capacidade funcional. Isso é muito importante. Felipe, vou te fazer uma pergunta. Resumidamente, as mais importantes, quais são os riscos mais graves de um paciente que vai ser submetido à cirurgia acima de 60 anos? Os pacientes acima de 60 anos, eles geralmente têm comorbidades que já convivem com eles a longo prazo. Hipertensão arterial, diabetes, essas doenças, elas podem já ter causado lesões em órgãos alvos, como coração, como rim, como pulmão. Então, a gente precisa de uma avaliação criteriosa de uma equipe de cardiologista, de pneumologista, de um endócrino, de um pneumologista, para a gente ter uma avaliação específica, para a gente ter ideia se vale a pena o risco-benefício. Sempre o benefício tem que superar o risco. A cirurgia vai para ajudar esse tipo de paciente, e não para trazer mais problema em relação à saúde dele. Então, vocês dois concordam que o preparo da cirurgia desses pacientes é diferente do pré-operatório? Eu vou acrescentar mais alguma coisa ainda, o que o Felipe colocou, que é a avaliação da saúde óssea dos pacientes. Então, fazer densitometria já no pré-operatório, porque estamos falando principalmente nas mulheres, de uma faixa etária onde a incidência de osteopenia, osteoporose, já é maior. Então, a gente tem que ter certeza de que esse paciente tem saúde óssea, e que isso eventualmente não possa piorar com determinados métodos cirúrgicos. O que é o cuidado diferenciado em relação a esse tipo de paciente? Se nós pegamos um paciente jovem, de 20 anos, 25 anos, não necessariamente ele precisa passar por uma avaliação cardiológica muito intensa. Geralmente, um eletrocardiograma é o suficiente. Ele não precisa um ecocardiograma, não precisa uma cintilografia, não precisa um cateterismo. Nesses pacientes mais idosos, a gente precisa ter uma avaliação mais a fundo, para entender até que ponto os órgãos-alvo já estão danificados pelas comorbidades a longo prazo, e se vale a pena correr esse risco. E mesmo no pós-operatório, se esse paciente vai precisar de uma terapia intensiva no pós-operatório imediato, evitar o uso de determinadas medicações que vão causar efeitos colaterais em órgãos-alvo como o rim. Então, é esse cuidado individualizado. O cuidado é feito em todos os pacientes. No paciente idoso, a gente tem que ter essa avaliação como nós estamos conversando agora. Esses pontos têm que ser mais vistos. Isso é igual a se esse paciente fosse ser submetido, por exemplo, a uma cirurgia de vesícula, de hérnia. Quer dizer, o raciocínio é o mesmo e o cuidado seria o mesmo. Então, nós estamos falando de uma faixa etária, onde o cuidado na avaliação pré-operatória, ele tem que ser maior, qualquer que seja a cirurgia que ele vai ser submetido. Vou perguntar para vocês dois. Existe uma técnica ideal, ou uma técnica melhor, que o paciente idoso, o paciente acima de 60 anos, se adapta melhor? Falar, Felipe. Eu acredito que nos pacientes acima de 60 anos, a gente tem que evitar cirurgias muito desabsortivas, para evitar o dano da desabsorção das vitaminas a longo prazo e causar outros danos. Eu acredito que essa deve ser a opinião do Denis também. Ele quer falar mais sobre isso? É, eu concordo com o Felipe. Então, a gente vai evitar, por exemplo, nessa faixa etária, fazer cirurgia de derivação bilio-pancreática, por exemplo. Agora, se a gente for falar entre bypass e sleeve, gastrectomia vertical, que são as duas técnicas mais realizadas atualmente no Brasil, em todo o mundo, na faixa etária entre 60 e 65 anos, as duas podem ser realizadas com iguais resultados aos observados na população mais jovem. Na faixa etária, acima disso, ainda não tem uma resposta para essa tua pergunta. Isso é motivo de investigação ainda. Existe, talvez, eu vou dizer assim, uma tendência a ser um pouco mais conservador, indicar um pouco mais de sleeve, talvez. A gente não tem muito esses números. A maioria das séries que operam, que relatam os resultados da cirurgia nessa faixa etária, elas são pequenas. Então, é uma resposta que ainda não existe. É um estudo também que a gente está desenvolvendo lá no Hospital das Clínicas para tentar dar essa resposta. Mas a minha tendência, vamos dizer assim, é ser um pouquinho mais conservador quando possível, considerando, evidentemente, as limitações da indicação da técnica, mas indicar, talvez, mais a gastrectomia vertical para os pacientes mais velhos. Eu concordo com o Denis. Eu acho que, nesse ponto, a longo prazo, a gente vai ter uma definição mais clara do que é melhor à medida que for aumentando o número de pacientes idosos submetidos à cirurgia. Vamos falar, tem alguns pacientes que estão mandando algumas mensagens. A Romacilda Cardoso Rodrigues, ela diz o seguinte, Eu fiz a minha cirurgia com 63 anos, faz 3 anos, estou muito bem, mas sempre tomando os cuidados necessários. A dona Jussara vai completar 7 anos da cirurgia, adeus diabetes, outras comorbidades. Vida nova, muito feliz e obrigada. A paciente Kelly está perguntando, vamos lá. O metabolismo de uma pessoa acima de 60 anos seria mais lento, teria maior dificuldade de perder peso do que um paciente mais jovem? Sim, a perda de peso no idoso, na média, ela é menor. Mas isso não tem uma importância na questão de indicar ou não a cirurgia. Até um aspecto importante, uma mensagem que eu acho importante passar para todos esses pacientes nessa faixa etária que operaram, que vão operar, é reforçar a importância de fazer exercício de musculação depois da cirurgia. Precisa fazer exercício para preservar a massa muscular, porque algo que pode, vamos dizer assim, prejudicar a evolução desses pacientes é se perderem peso demais e com isso perderem massa muscular também. Então, isso é um ponto muito importante e, assim, o indivíduo mais jovem, às vezes a gente fala numa perda de peso de 40%, a gente não precisa atingir necessariamente essa perda de peso no paciente mais velho. Se ele perder 20%, 25% do peso, ele vai ter um benefício enorme do ponto de vista de controle das suas doenças crônicas e também de melhora da sua capacidade funcional. Essa é a função da cirurgia bariátrica. Ela não é fazer o paciente perder, pode perder 40% do peso, a gente não sabe quanto, é melhorar as comorbidades, melhorar as doenças, e principalmente no paciente idoso. Você pegar um paciente idoso e fazer ele perder 40%, 45%, eu acho que não há essa necessidade. Você acha que perdendo 25%, 30%, você vai melhorar, como disse a nossa... Pode até não ser aconselhável que ele perca tanto peso, porque ele vai perder uma massa muscular que nessa faixa etária vai ser muito difícil dele recuperar. Essa fase de idade não vai se recuperar. Porque eu acho que muitos pacientes, idosos ou não, eles se prendem muito à meta de perda de peso. E a gente tem que tentar explicar que não tem uma meta pré-definida em relação à porcentagem do peso perdido. O resultado final da cirurgia, a gente tem que avaliar pelo peso perdido associado à resolução das comorbidades. A gente tem que colocar o paciente no IMC mais baixo possível, tirar ele da superobesidade, da obesidade grave grau 3, da obesidade grave grau 2, colocar na obesidade grave grau 1, no sobrepeso. Mas o mais importante, como o Marçal colocou aqui, é reduzir as comorbidades. É melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar o estado funcional, como o Denis já colocou anteriormente, a mobilidade desse paciente, o equilíbrio. Então, o importante é o todo. E não se prender somente a uma meta que eu tenha que atingir 40% do peso perdido, do peso total. Esse aspecto aí que a gente vem enfatizando, e que o Felipe colocou agora, é muito legal, assim, quando você vê um paciente, porque nessa idade começa a ter artrose, mais joelho, quadril, coluna, o paciente começa a ter dificuldade de mobilidade, isso é muito mais frequente nessa faixa etária. Então, o fato do paciente largar a bengala, eu, assim, ouvindo o Felipe falar, me lembro de uma das pacientes que eu operei nessa faixa etária, que tinha uma grande dificuldade de mobilidade, não podia fazer uma série de atividades, de coisas que ela gostava de fazer, e seis meses depois de operada, ela foi fazer uma viagem para a Amazônia e para a Alter do Chão, que é aquela praia fluvial que tem no Pará. E, assim, uma viagem difícil, porque ela tinha que subir no barco, sair do barco, andar por trilhas, e, quer dizer, um tipo de atividade que para um paciente obeso, com dificuldade de mobilidade, usando bengala, é praticamente impossível. Uma coisa que eu vejo no dia a dia, e eu gostaria de saber da opinião de vocês, é o seguinte, a imensa maioria desses pacientes acima de 60 anos de idade, 65, quando chega ao nosso consultório, eles são encaminhados pelos ortopedistas, porque são pacientes com indicação de prótese de joelho, de prótese de quadril, e que eles necessariamente têm que ter uma perda de peso para ter uma duração maior dessa prótese e ter um risco cirúrgico menor em relação à cirurgia ortopédica. Então, a minha experiência com esse tipo de paciente é com pacientes com limitação funcional ortopédica, que o ortopedista, que eu acho que é uma das especialidades que mais compreendem a validade da cirurgia bariátrica, que eles mandam o paciente que tem indicação de prótese de joelho, eles dizem assim, vai lá, resolve o problema do peso, vai lá, resolve o problema do peso para depois eu fazer a prótese de joelho, fazer a prótese de quadril. Eles não operam, não operam. Voltando um pouquinho, nós estamos conversando sobre o paciente acima de 60 anos, esse é o grande problema que de vez em quando eu discuto com o paciente no consultório, e é um problema que a população tem. Primeiro eles deixam acontecer, chegar uma artrose, começa com uma artrausia, chegar com uma artrose, piorar as suas comorbidades, diabetes, hipertensão, problemas de joelho, de quadril, e depois vai decidir fazer a cirurgia. Então tem muitos pacientes que retardam muito esse tempo, e é o que você falou, ele vai chegar com 60 anos, não consegue andar, tem que ter um andador, tem que ter uma cadeira, uma cadeira de roda, alguma coisa, porque ele não consegue andar. Então é não deixar esses pacientes que já começam a sofrer com artrose, conversar com o seu ortopedista, não que a gente vai operar esses pacientes, mas tirar uma avaliação com o cirurgião bariátrico, lógico, conversando com o seu ortopedista, o que ele acha. Não deixar chegar nesse estágio com mais de 60 anos, ele já tem uma artrose já há 5 anos, 10 anos, que isso começou lá com 45 anos. Então esses pacientes acabam se beneficiando acima dos 60 anos de operar. O Denis disse, eu também já tive paciente que já operou com 63 anos, depois de operado, teve que colocar uma prótese de joelho, ficar melhor. A dor vai ter, porque a artrose é uma coisa que não regenera. você quebra um osso, você vai lá, o osso se consolida. A artrose, ela não se regenera. Quando você faz a cirurgia, você emagrece, sei lá, você tem uma dor tipo 7. De repente, você fez a cirurgia, você vai ter uma dor tipo 3. mas a sua artrose vai estar lá. Então esse é um grande problema, principalmente das mulheres, que tem quadris alargados, grandes. Esse é o grande problema dessas mulheres que tem problema de quadril, que tem problema de artrose de joelho. Então tem que tomar esses cuidados, não deixar essa evolução chegar. Na hora que chegar no limite, eu vou operar. Não pode. Eu acho que tem que ser antes, conversar com o seu cirurgião variado, conversar com o seu ortopedista, e pegar opiniões as mais variadas possíveis. A gente tem, não adianta você, vou naquele médico, só ele deu aquela opinião. Não, você tem a liberdade de procurar dois, três cirurgiões, dois, três ortopedistas, e tirar opiniões, ver o que você acha, discutir com a família, colocar o seu ponto de vista, o que você acha, pegar pessoas experientes, experientes que fazem isso, e juntar tudo isso, e tirar uma conclusão. Você concorda? Vocês concordam com isso? Eu acho que esse tipo de paciente, ele tem que ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, já de antes de chegar no momento de decisão pela cirurgia, e ele tem que ser operado num serviço que tem uma equipe multidisciplinar treinada, e tem que ser operado por um serviço que esteja acostumado a lidar com esse tipo de paciente, um serviço com volume, considerável, experiente para executar essa cirurgia com o menor risco possível, e explicar para ele que ele vai ter que ter uma continuidade no tratamento para sempre, até o final da vida dele. Ele vai ter que ir na nutricionista, na psicóloga, no endocrinologista, no ortopedista, no cirurgião bariátrico, no educador físico, porque a gente vai amenizar alguns problemas. A gente não pode prometer a cura do diabetes, a cura da artropatia, e a cura da hipertensão. A gente vai amenizar, como o Marçal falou, alguns problemas. O que acontece muitas vezes, Marçal, é que existe realmente a ideia geral de que o paciente com mais de 60 anos ele está muito velho para operar. Então existe, até por isso, é a razão do tema de hoje. Porque existe, as pessoas acham que a cirurgia é muito radical, acham que tem muito risco, e acabam, o paciente chega nessa idade, começa a aparecer esse tipo de problema e vai postergando, vai postergando, tomando algumas atitudes e tentativas de tratamento que para esse grau de doença são muito pouco efetivos, e a gente vai recebendo, no final, pacientes com idade cada vez mais avançada, justamente porque se retardou muitas vezes a tomada dessa decisão. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração, aqui quase todos nós aqui temos entre 15 e 20 anos de cirurgia bariátrica. O risco da cirurgia bariátrica há 20 anos atrás era ruim. O risco da cirurgia bariátrica hoje é um risco muito baixo. Sem dúvida. Não dá para dizer para vocês que não tem risco, para vocês que estão nos assistindo a cirurgia bariátrica, tem risco? Tem. E vai ter risco sempre. Só que o risco da cirurgia bariátrica hoje é muito menor do que quando nós fazíamos cirurgias há 15, 20 anos atrás. Eu acho que se você pegar um paciente de 65 anos, talvez eu vou falar uma coisa, muitos podem não concordar, mas você fazer uma cirurgia cardíaca num paciente de 65 anos, uma cirurgia neurológica, é muito mais grave do que você fazer uma cirurgia bariátrica num paciente de 65 anos, em todos eles bem preparados. Não, sem dúvida. O que a gente compara é com cirurgias não cardíacas, mas mesmo assim, o risco é menor ou igual. O risco é igual de outras operações para doenças benignas. Até que uma colisectomia. Uma cirurgia de vesícula, uma esterectomia, por exemplo. É sabido que até 65 anos, como o Denis falou, o risco dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica é comparável ao risco dos pacientes mais jovens. Isso é fato, é comprovado pela literatura com inúmeros trabalhos que demonstram isso daí. Estou recebendo aqui uma pergunta da Jamila e Monique. Ela pergunta, é verdade que a maioria dos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica necessita tomar suplementos para o resto da vida? É. Alguns suplementos, sim. Principalmente se for fazer alguma cirurgia com desvio intestinal, no caso do bairro mais gástrico, né? Vai precisar tomar, sim. O que acontece é assim, é que com o decorrer do tempo, alguns pacientes vão precisar mais, outros vão precisar menos. Isso tem relação com adaptação individual, qualidade da alimentação, mas de um modo geral, a orientação que a gente tem que passar e que os pacientes têm que entender antes de operar é que eles vão ter que tomar suplementos para o resto da vida. Sim. Concordo com o que o Denis falou. Alguma coisa vai acabar tendo que tomar e o paciente não pode se prender em relação a isso, porque o benefício que ele vai ter deixando de tomar algumas medicações por controle do diabetes, por controle de hipertensão, em relação a analgésico, anti-inflamatório, ele vai trocar a vitamina para uma outra medicação. É isso mesmo. Jamilho, é o que eu falo para o paciente, ele fala assim para mim, mas doutor, eu vou ter que tomar uma vitamina pelo resto da vida? Eu digo para ele, é, mas eu vou tomar pelo resto da vida? Você não quer tomar? Então você continua tomando os dois remédios da pressão, mais o remédio de diabetes, mais o remédio para dor no joelho, mais o remédio para colesterol, o que você quer? Você quer tirar esses remédios ou tomar uma vitamina só pelo resto da vida? Então tem que pensar muito. É muito imediatista tomar uma vitamina e também tem, não sei se o Denis e o Felipe concordam, a gente dá vitamina para o paciente, isso é o que eu acho, não que a gente tenha certeza que a vitamina vai fazer isso ou vai fazer aquilo, porque se a gente for reparar bem, eu, com 30 anos informado, a gente, vocês não vão ficar chateado, mas a gente não acredita no paciente, ele não é 100%, ele não consegue comer tudo aquilo, então a gente dá uma suplementação para o paciente, porque ele é obrigado até, ele tem essas proteínas, essas vitaminas, porque é difícil, quem comeu errado por muitos anos, não vai comer certo em seis meses, um ano, vai demorar muitos anos para comer certo, ok? Não sei se vocês concordam, mas é o que eu acho pela experiência que a gente tem. Eu vou fazer, eu vou ler uma mensagem do nosso amigo Dr. Flávio Pata, lá de Ribeirão Preto, ele está perguntando, está mandando dois casos para a gente responder. O primeiro, ele tem um paciente com IMC de 45, então esse paciente deve ter uma diferença de peso em torno de 50 quilos pela altura, deve ser um metro e 70, a pesão de 120, 125 quilos, diabético, tipo 1, hipertensão grave, indisciplinado, com 52 anos. E o outro paciente com IMC de 38, hipertensão, com artrose de joelhos e dificuldade para andar. Esse segundo paciente que tem essa artrose de joelhos, que nós estamos falando, 38, hipertensão, tem 69 anos. nós, ele fala assim, vocês operariam ambos os pacientes, qual a técnica que vocês utilizariam? O primeiro paciente, ele tem diabetes tipo 1. A cirurgia bariátrica, nesse caso, não vai interferir na evolução do diabetes. A cirurgia, ela tem benefícios de controle, em muitos casos, até de resolução do diabetes tipo 2. Mas o paciente que é diabético tipo 1 e é obeso, como esse paciente, IMC de 45, ele tem outras comorbidades que vão agravar o seu risco de saúde geral. Ele é hipertenso, ele tem problemas de mobilidade, se eu não me engano, também, enfim. Então, perder peso vai ser benéfico para esse paciente nesse aspecto. Então, eu acho que sim, vale a pena operá-lo. O que acontece quando você faz bypass em diabetes tipo 1, embora isso não esteja, não haja nenhum tipo de consenso na literatura, a informação que a gente tem a respeito desse tipo de tratamento em diabético tipo 1 é de pequenos relatos de casos, pequenas séries, etc. É que quando você faz bypass, às vezes, fica muito difícil o controle do uso de medicação desses pacientes, porque eles vão continuar precisando de insulina. Então, a minha tendência nesses pacientes é fazer gastrectomia vertical, não fazer desvio intestinal. Por essa dificuldade que pode existir, e aí começar a fazer hipoglicemia, que pode ser até pior do que manter uma glicemia um pouco mais elevada. Eu concordo com o que o Denis falou, eu acho que os dois pacientes se beneficiariam da cirurgia, e uma coisa que sempre me dá medo é esse termo de paciente indisciplinado. Esse paciente indisciplinado é o paciente que não vai se cuidar no pós-operatório, então a gente tem que reforçar para esse tipo de paciente que ele tem que se tornar disciplinado. E quem vai fazer isso é psicólogo, é nutricionista, somos nós, aí é reforçar a atuação da equipe multidisciplinar em cima desse paciente. Cirurgia bariátrica não é milagre, não faz milagre e não dá o direito de ele manter a vida louca que ele está tendo agora. Tem que fazer a cirurgia e se cuidar, porque senão ele vai se complicar com outras situações relacionadas à cirurgia se ele se mantiver indisciplinado. Nesses tipos de paciente, nesse primeiro tipo paciente indisciplinado, a primeira coisa que a gente pede, que eu peço, o meu grupo pede, muitas vezes é mandar o paciente passar com a psicóloga, conversar com a família, com a mulher, porque eu sou bem honesto, a gente começa a ter uma fase da vida, uma idade, que a gente não quer ter complicações, a gente não quer ter muito trabalho com o paciente. E esse paciente, ele vai viver uma lua de mel, ele vai viver nove meses, um ano, quinze meses, bem, e vai voltar e engordar novamente. A chance de ele ganhar esse peso é muito grande. Então, ele tem que mudar. Se ele não quiser mudar, se ele achar que não vai mudar alguma coisa, eu aconselho você a nem operar, porque depois que você operar e se você engordar de novo, você vai ter, vai ficar com seu diabetes, tipo um, que você tem que não vai resolver, é melhor você não operar, para você viver bem o quê? Dois anos. E depois, então não opera. vai fazendo tratamento clínico, vai tentando fazer outras coisas para você melhorar. Mas se você quer melhorar, como o doutor Dênis, doutor Felipe disse, é ter disciplina. Não tem jeito. Essa cirurgia não é uma cirurgia de hérnia, não é tirar uma vesícula, é mudar a sua vida. Então, você tem, o que nós fazemos para o paciente é o seguinte, é que eu falo para o meu paciente, o que eu vou dar para você, eu vou te dar uma ferramenta. Desenvolva. Ela é sua. Eu vou fazer a minha parte o melhor possível. Posso ter alguns, furar um pneu, posso ter alguns problemas na cirurgia, mas eu vou tentar fazer o melhor. Se você não fizer a sua parte, esquece, é melhor você não operar. E voltando, só tem aquele segundo assunto. Nesse paciente de 69 anos, para a gente ser objetivo, ele está com artrose e dificuldade para andar. esse paciente, 69 anos, ele me fala aqui de um MC de 38, tem também hipertensão, artrose de joelho, que técnica seria melhor usar para esses pacientes, para esse paciente? Esse paciente, que não é um paciente metabólico, eu acho que ele se beneficiaria bem de uma gastrectomia vertical. Também, a não ser que ele tenha a doença do refluxo, que é um aspecto que a gente precisa avaliar antes, mas não havendo doença do refluxo, gastrectomia vertical nesse paciente. Tá ok. Estou recebendo uma pergunta interessante, da Vitória Rech, que ela quer que a gente fale um pouco sobre a anemia ferropriva desses pacientes, tendo vista que a maioria desses pacientes apresentam uma dentição incompleta, isso é verdade, ou o uso de prótese, prejudicando a massigação adequada de alimentos, fontes de ferro, alimentos, carnes, quer dizer, carnes, né, comer bastante carne, alguma coisa. Então, o que ela quer dizer, tem baixa de ferro, tem problema de dentição, então, o que a gente deve fazer? Que cirurgia, mexe na anastomose, faz o paciente comer um pouco melhor, que é isso que ela quer saber, pelo que eu entendi. Ela tem toda a razão, foi uma boa pergunta. a gente deve evitar também fazer uma cirurgia muito restritiva nesses pacientes, e uma das razões é essa questão da dentição. Só um minutinho, explica, restritiva. Cirurgia restritiva, uma cirurgia que você coloca um anel, por exemplo, ou faça uma boca de anastomose muito jovem, ou faça uma anastomose muito estreita, ou mesmo um sleeve muito apertadinho, né, então, a gente tem que evitar, não é só o problema da dentição, eles podem ter algum grau de desmotilidade esofágica a partir de uma certa idade também, isso a gente, às vezes, e na maioria das vezes é uma coisa meio subclínica, a gente não tem como avaliar isso no pré-operatório, mas na hora que você coloca uma restrição, isso pode, isso pode aparecer, então, esses aspectos são importantes. Por outro lado, no caso das mulheres, né, que, as mulheres na idade fértil são as que têm mais incidência de anemia ferropriva depois da cirurgia, porque menstruam e vão menstruar por muito tempo ainda, né, então a gente já... menstrua bastante e come pouca carne. Exatamente. Então tem esse fator agravante ainda. Então o que a gente tem visto, lógico, precisa suplementar ferro, precisa olhar para tudo isso, mas nessa faixa etária, nas mulheres, a gente tem visto menos problema de ferro do que nas mulheres mais jovens. E o homem não tem esse problema. Muito raro. Muito raro. É, mas é aquilo que eu estava falando, se você é obeso a alguma coisa, você vai ter que fazer uma suplementação de ferro, isso é uma cereja, uma cereja em cima do bolo. Isso não é nada. Pela obesidade que você tem, as comorbidades que você tem, então é uma coisa... Aumentar, quando você opera, sua autoestima aumenta muito. Então eu acho que é uma coisa que você tem que pensar muito, mas eu acho que pela experiência que nós temos aqui, o paciente não tem muito o que pensar. Se ele já tentou fazer todo o tratamento, tomar muitos remédios, alguma coisa, ele tem que escolher uma boa equipe, como o Felipe disse, uma equipe multidisciplinar, uma equipe que tenha psicólogo, nutricionista, que saiba te dar uma orientação, eu acho que é a melhor coisa que você tenha a fazer. Essa é a minha opinião. Eu concordo com a sua opinião. Eu vou fazer uma pergunta, deixa eu receber uma pergunta, a Jamile pergunta uma coisa aqui. Quem tem asma pode fazer cirurgia? pode, pode. Tem uma boa avaliação pneumológica. Tem uma boa avaliação pneumológica. A asma é considerada uma doença inflamatória e a obesidade é uma doença inflamatória. Então você diminuindo a inflamação melhora a asma. O que a gente tem que também ficar atento é a história dessa asma e ver se há alguma relação da asma com refluxo. isso é importante na decisão da técnica cirúrgica. E também é óbvio que não vai operar em vigência de uma crise de asma. Ele vai fazer um preparo pneumológico, fisioterápico antes, no pós-operatório, a importância da fisioterapia respiratória no pós-operatório para não fazer a telectasia, diminuir o risco de pneumonia. Então é fundamental como em toda cirurgia bariátrica o apoio da equipe multidisciplinar. Eu insisto sempre na equipe multidisciplinar porque ao longo dos anos a gente vê que a gente não está sozinho. A cirurgia bariátrica não é só cirurgião. É toda essa equipe que é composta por endocrinologista, fisioterapeuta, enfermeira, psicólogo, educador físico. Então a gente tem que ter todo esse suporte para o sucesso da cirurgia. E o paciente que tem asma ele vai ser tratado pelo pneumologista, vai dar medicamento, ele vai melhorar da asma. Só que é o seguinte, por que isso é importante? Porque se o paciente for deitar na mesa para ser operado na indução anestésica e ele fizer uma crise asmática, a cirurgia é suspensa. O anestesista não vai anestesiar um paciente de crise asmática. Como o Felipe disse, a terectasia, problema de pneumonia, um monte de problema pulmonar. Então acaba se suspendendo a cirurgia. Por isso que o paciente asma tem que ter esse cuidado para passar com o pneumologista. Vai tomar provavelmente bombinha no dia, antes de descer para a cirurgia, vai tomar nada. Tem que ter esses cuidados. Tem os cuidados, se o paciente fizer tomar todos os seus cuidados, ele vai operar sem problema nenhum. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Júnia Carvalho. Que maravilhoso ouvir de profissionais como vocês essas condutas. Sou psicóloga. Parabéns. Como é importante o paciente ter a consciência de que a cirurgia não é um milagre? O que é importante em primeiro lugar é tratar o emocional? Para vocês. Eu acho assim, a obesidade é uma doença crônica e incurável. O melhor tratamento atual é a cirurgia bariátrica. Não adianta ficar perpetuando esse paciente no tratamento psicológico. Esse paciente vai ter depressão, vai ter ansiedade. Então, a partir do momento que ele está liberado pela psicóloga, que ele não tem nenhum quadro psiquiátrico grave, que ele não tem nenhuma contraindicação desse ponto, eu acho que tem que operar ao paciente. Que ele vai melhorar a autoestima, vai melhorar a qualidade de vida, consequentemente, vai melhorar o estado emocional. Precisa passar na psicóloga? Precisa. Mas não precisa ficar um, dois, três, quatro, cinco anos na psicóloga. Ele vai fazer as avaliações que o grupo de psicologia da Coesas tem como padrão, vai fazer aqueles questionários, vai passar nas entrevistas, ele estando apto, liberado pela psicóloga, ele vai fazer a cirurgia e, obrigatoriamente, ele vai precisar manter o tratamento psicológico no pós-operatório. Isso que eu acho que é um dos grandes desafios, é fazer com que o paciente entenda que ele não precisa de um laudo pré-operatório, porque os pacientes vão lá e eles buscam um laudo, é preciso de um laudo numa psicóloga, de um laudo numa nutricionista. Eles não precisam de laudo, eles precisam de acompanhamento pré e pós-operatório, um seguimento a longo prazo. Eu concordo com o Felipe, eu acho que na avaliação pré-operatória precisa conscientizar o paciente e ele se perceber que ele está num bom momento para operar. Ou até fazê-lo entender que aquele não é um bom momento para ele, se for o caso, e que ele tem que se preparar um pouquinho melhor. Muitas vezes, o paciente vem na ansiedade de querer operar logo, tomou a decisão que é operar amanhã. A cirurgia bariátrica não é cirurgia de urgência, então ele vai ser bem preparado, mas esse acompanhamento pós-operatório, em particular pela psicóloga, ele é muito mais importante e vai ter muito mais impacto no resultado do que uma avaliação ou um acompanhamento extenso no pré-operatório. Só fazendo uma ideia, existe alguns pacientes, lógico, que precisam de um acompanhamento psicológico por mais tempo, alguma coisa. Mas a grande maioria, eu acho que faz a cirurgia, passa com a psicóloga, ela vai avaliando o paciente, mas eu acho que, talvez, duas, três, quatro vezes, porque esses pacientes, quando a autoestima bate neles, eles não precisam mais de cirurgião, eles não precisam mais da psicóloga, eles acham que não precisam de nada. Eles querem, parece que eles querem voar. Entendeu? Então, isso é o que acaba acontecendo. Mas a psicóloga, ela é fundamental e muitas vezes, o psiquiatra. Que a gente, dependendo da psicóloga, caminha para o psiquiatra, dependendo das drogas que se usam e tudo. Eu recebi mais uma pergunta, deixa eu ver. Isso aqui a gente já falou, mas eu vou falar. A Kelly pergunta que ela tem uma paciente de 64 anos e que ela tem hérnia de disco. Ela vai melhorar? Com certeza, ela vai melhorar. Se ela não melhorar, ela vai ter que ir para a cirurgia. E a cirurgia, com ela mais magra, alguma coisa, vai ser bem melhor, vai ser bem melhor do que ela operar com obesidade. Mas eu acho que tem um detalhe aí nesses pacientes com hérnia de disco e dor crônica, que eles precisam, obrigatoriamente, começar a fazer fisioterapia. Primeiro antes, reforço muscular. Reforço muscular, imediatamente, durante todo o processo de emagrecimento. Porque eles acabam perdendo alguma massa de músculos que eles utilizam para compor o seu equilíbrio. e depois da cirurgia, com a perda de peso, muda tudo isso. E, às vezes, se não for feito esse tratamento com pilates, com esse tipo de exercício, às vezes a dor até piora num primeiro momento. Então, é fundamental que, junto com a perda de peso, seja feito esse tratamento complementar, visando a melhora da musculatura vertebral, abdominal, etc., e o controle da dor. Muitas vezes, o paciente, você falou, o paciente nem precisa ser operado, só emagrecendo e fazendo fisioterapia, alguma coisa, ele melhora. A Cláudia Costa pergunta para mim, doutores, quem tem bactéria no estômago pode ser operado? Não tem nada que ver, pode ser operado, não tem problema nenhum. Avanusa, terra, Santana, minha endoscopia deu esofagite. isso impede de operar o que é essa doença. O Vanusa, essa doença, você vai pegar a explicação com o seu gastro, que é longa para a gente explicar aqui. Você vai pegar a explicação, você vai entender direitinho, vai conversar com ele, vai te mostrar a endoscopia e você pode fazer a cirurgia. Aí vai entrar aquele detalhe, depende da sua sintomatologia, do seu nível de refluxo, se você vai fazer um sleeve ou se você vai fazer uma gastectomia vertical. Aí o seu médico vai decidir com você o que é a melhor opção. Agora, a esofagite é melhor você procurar o seu gastro, quem pediu a endoscopia, que ele vai te explicar e vai tratar isso para você. A Rosimeire Machado, tenho seis meses, aqui é um relato. A Rosimeire Machado, tenho seis meses de bypass, sou asmáticas e tive um excelente preparo antes e depois da cirurgia e correu tudo bem. Obrigado, Rosimeire. Tem mais algumas perguntas, mas vamos ver aqui que tem algumas coisas para a gente perguntar. Isso é uma coisa que mesmo o paciente não precisa ser o idoso, mas jovem. eu vou fazer uma cirurgia de obesidade. Eu vou ficar com a cara o jeito mais velho do que eu sou? A pergunta é difícil, mas a gente vai tentar responder. Vamos lá. Não, não. A face envelhecida, ela ocorre se o indivíduo emagrecer demais e perder massa muscular, porque aí ele vai perder massa muscular na face também. né? E, então, se ele, se ele tiver um resultado normal que se espera da cirurgia, se ele fizer a suplementação proteica adequada no pós-operatório, que é fundamental para evitar que isso ocorra, ele não vai ficar com a face envelhecida, pelo contrário, vai rejuvenescer. Além de rejuvenescer, ele vai melhorar muito a qualidade de vida, ele vai se sentir mais jovem. Olha, o que eu falo para os pacientes é assim, é como o Denis e o Felipe estão falando. A coisa, a melhor coisa que acontece com o paciente, e vocês notam isso, de alguns, de vários pacientes que foram operados, que fizeram um bom acompanhamento, tanto pré-operatório quanto pós-operatório, é o paciente que foi operado, e isso eu pergunto para o paciente, ele está, ele trabalha, ele está num happy hour, alguma coisa, e de repente, nossa, você foi operado, você foi operada? Então, isso daí é uma coisa que você tem que fazer um pré-operatório bom, ter um pós-operatório com acompanhamento com toda a equipe multidisciplinar, tomar as suas vitaminas, a sua suplementação, e seguir o que o médico diz. O médico diz, será que o médico está certo o que ele diz? O médico bariátrico está certo? Olha, não sei se a gente está certo, mas a gente já operou muito paciente bariátrico. Mil, dois mil, três mil, quatro mil, então a gente tem um pouquinho de noção, um pouquinho de experiência, então é só ver o paciente, é confiar, porque se não confiar, vai em outro médico, procura, ou faz um outro tipo de tratamento, alguma coisa. Mas esse jeito de você emagrecer, de você ficar mais velho, isso também depende, né, da pele do paciente, da elasticidade, você falou da musculatura, da elasticidade, quanto mais idade o paciente tiver, ele pode ficar um pouquinho mais velho. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O Denis já respondeu, mas aqui também tem pergunta chegando, eu vou fazer de novo. O emagrecimento, você já falou no comecinho, mas vamos repetir, porque talvez tenha gente que não tenha pego o programa desde o começo. O emagrecimento pode ampliar a perda de massa muscular e desenvolver outros problemas com essa perda? O que devo fazer para que isso não aconteça? Então, pode, pode, e assim, o problema está relacionado à perda de força muscular, então, fraqueza, isso numa idade mais avançada, que é o assunto que hoje nós discutimos aqui, isso tem um impacto maior, porque nós estamos falando de um indivíduo que já vem naturalmente com essa perda, né, perda de massa muscular. para evitar, a gente precisa suplementar proteína, porque o indivíduo que opera, ele tem dificuldade de ingerir, principalmente nos primeiros meses, primeiro ano, uma quantidade de proteína mínima através da dieta para evitar essa perda, então, precisa ser suplementado num primeiro momento e a partir do momento em que ele começa a comer normalmente e começa só através da dieta atingir essas metas, isso individualmente é avaliado e essa suplementação pode ser suspensa. E prática de atividade física, em particular, exercícios de resistência, exercícios de musculação para justamente num primeiro momento diminuir a perda de massa muscular e num segundo momento ajudar a ganhar massa muscular. Uma coisa que a gente tem que está bem claro aqui, que a sarcopenia, que é essa perda de massa magra não é exclusividade dos idosos submetidos à cirurgia bariátrica. A sarcopenia é uma doença que vai acontecer em idoso independente dele ser operado ou não. Então, mesmo no paciente não operado, ele tem que ter uma orientação nutricional adequada, ele tem que ter os cuidados adequados, que ele deixar de ser operado pelo risco de sarcopenia não isenta ele do risco dele mesmo obeso ter uma sarcopenia. Ele pode ter uma diminuição de massa muscular e ter a massa gorda aumentada e vai sofrer a sarcopenia diminuição da força muscular. Certo, até para falar o doutor Denis e o doutor Felipe que estavam conversando. Por isso que nós insistimos muito. Porque a gente sabe, mas a gente sabe muito pouco. Por isso que essa suplementação, em qualquer paciente que operou obesidade, e principalmente no paciente ele precisa de uma nutricionista, ele precisa de um nutrólogo para acompanhar, ou nutricionista ou nutrólogo para acompanhar. Eles são pessoas, são médicos e as nutricionistas são mais especializadas do que a gente. Eles entendem mais, a gente conversa junto. Então, esses pacientes precisam ter esse apoio tanto da nutricionista ou do nutrólogo. Dependendo de como for o quadro do paciente, muitas vezes mais do nutrólogo. Certo? Eu acho que precisa desses pacientes. Um outro relato, a Conceição Souza diz que ela foi operada há quatro anos e que ela está ótima, ela curou o refluxo, a asma e a esteatose hepática. Esteatose hepática é a gordura no fígado. Tem pacientes que tem esteatose leve, tem pacientes que tem esteatose mais acentuada. Quer falar um pouquinho da esteatose? Eu acho que isso aí seria até motivo para um outro body live. Isso foi semana passada, se eu não me engano. Foi? Foi semana passada. Foi semana passada. Então, o paciente vai ter uma melhor acentuada da esteatose, vai diminuir o risco de uma esteatohepatite, de uma cirrose. É sabido que a obesidade aumenta o risco de 14 tipos de neoplasia. Então, o paciente fazendo a cirurgia bariátrica, reduzindo o peso, certamente ele vai ter reduzido o risco de ter algum tipo de tumor. E quanto mais idosa é a população, maior é o risco de tumor. Se o paciente acaba sendo idoso com menor peso, o risco de ele ter um câncer é menor. Isso é óbvio, isso é claro. Então, tem que se evitar os fatores de risco para o surgimento dessas neoplasias. A gente sabe que 14 tipos de neoplasia, é certeza que elas têm relação com obesidade. A gente pode colocar mama, fígado, próstata, intestino, mieloma, são inúmeras neoplasias que têm relação com obesidade. Tratando a obesidade reduz o risco desse tipo de tumor. Isso aí. Deixa eu ver. O Rodrigo Castanheira que tem muita mensagem chegando, eu acho que acabei pulando algumas, ele pergunta, qual dica para comer a carne? Sempre tem um entalo. Aí eu vou responder. Aí eu vou. Você não mastiga direito. Você não mastiga direito. Se você fez um bypass, você não tem anel, você não mastiga direito. Você precisa passar com a sua nutricionista, você precisa cortar a carne menor em pedacinhos, comer com um garfo menor e mastigar. Você mastiga quanto? 20? 50? você vai mastigar 100 vezes, mas você tem que aprender. Porque você é carne mole também. Ele não vai me comer carne dura, colchão duro. Não vai, vai devagar, porque senão vai entalar mesmo. Até eu entalo você comer esse tipo de carne. Não vai ser carne. O Leonardo Rufino de Andrade, a coração de galinha é uma boa fonte de ferro. Querem responder? É, mas aqui a carne de fígado é melhor, não é? A carne de fígado... Não sei dizer qual tem mais ferro, mas são ambas. São ambas, tem teor alto de ferro. A carne vermelha, em geral tem ferro. A Marisa Palomar, porque não temos muita vontade de beber água antes de operar? Eu bebia muito, agora não muito. Isso é de cada paciente. Isso não é uma regra, isso varia de cada paciente. A Vivian Oliver, excesso de carboidrato para quem faz o bypass, que é total... Ah, ela está dizendo o seguinte, o excesso de carboidrato quem fez o bypass da diarreia, e que é totalmente desagradável. Eu odeio se pudesse voltar no tempo que teria feito só a dieta. O Vivian, está errado. você não tem nutricionista, você está comendo muita gordura, você está comendo errado. O mau cheiro nas fezes, ele vai existir, mas não é desse jeito que você está falando. Vocês concordam comigo? Eu acho que o excesso de qualquer coisa faz mal. O excesso de água faz mal. Assim como o excesso de gordura, excesso de carboidrato, excesso de proteína, excesso de açúcar. Ela precisa de uma nutricionista para se controlar. Ele precisa da orientação da nutricionista. Angelina, com quanto tempo do pós-operatório de cirurgia posso voltar a comer salada crua e salada em conservo? Fale com a sua nutricionista. Nós não vamos dar essa questão. Você conversa com ela. Eu acho que você com um mês, 25 dias, já está comendo verduras e legumes cozidos e 30 dias, 35 dias, será 40 saladas. Mas é a nutricionista que te fala isso. O Luciano da Silva pergunta, pode comer carne de porco? Pode, Luciano. Você pode comer tudo. Você pode comer Burger King, você pode comer pizza, você pode comer tudo. Só que você não vai comer mais dois Burger King ou três Burger King. Você vai comer meio Burger King. Você não vai comer mais uma pizza inteira. Você vai comer dois pedaços de pizza, um pedaço. Mas você pode ir no churrasco, não pode, Denis? Pode, pode. Deve, você vai comer mais carne, você vai evitar o pão, alguma coisa. Mas você pode comer de tudo. Pelo menos é o que a gente pensa e é isso que é o propósito quando a gente faz a cirurgia. E por isso que é importante o paciente fazer o seguimento com a nutricionista para fazer as etapas corretas para dali a um tempo ele poder ter um convívio social normal, sem se excluir de festas, de comemorações, porque a dieta não vai trazer restrição. ele pode ser que ele tenha alguma intolerância a um outro tipo de alimento que mude um pouco o paladar, mas não tem uma restrição absoluta a determinados tipos de alimentos. Pelo menos essa é a minha opinião em relação à cirurgia bariátrica e alimentos no pós-operatório. Eu vou responder duas questões aqui, uma da Kelly, que ela vai perguntar. Olha, Kelly, eu falo isso na minha palestra, você faz uma pergunta aqui, hoje eu tive essa, o paciente hoje perguntou para mim no consultório, é verdade que podemos virar alcoólatas após a cirurgia bariátrica? Não, você já era alcoólatas antes de operar, então você já bebia bem antes de operar, então você bebia no final de semana, você bebia 12 latinhas e achava que aquilo era um show. Hoje você vai beber quatro latinhas e já vai te dar um teor aumentado alcoólico. não sei se vocês querem falar alguma coisa ou não. Existe também a compulsão, a troca de muitas coisas pelo álcool, mas aí é uma coisa que a gente vai poder conversar um pouquinho mais. E não tem nenhum estudo que comprove isso, que o paciente troca a compulsão por comida por bebida. Geralmente, esses pacientes eram pacientes que já faziam uso abusivo do álcool antes, isso se intensifica no pós-operatório, mas o paciente não se torna alcoólatra por causa da cirurgia bariátrica. Eu falo isso com propriedade, eu venho de uma região que o uso do álcool é muito grande, Blumenau é a capital nacional de cerveja, existe uma apologia em relação ao álcool, tem vários pacientes com problema de alcoolismo no pós-operatório, mas eu posso dizer que, com certeza, todos já faziam uso abusivo do álcool antes, como o Marçal disse aqui. Concordo. Fabiana, eu falei que você pode comer tudo, camarão, crustáceo, lagosta, polvo, o que você quiser. Mais perguntas aqui, ela pergunta, estou tentando selecionar para ver se você acha alguma coisa, é que eles estão perguntando tudo da cirurgia bariátrica e a gente está quase terminando a nossa reunião, mas vocês queriam fazer umas considerações gerais sobre vale a pena operar o paciente, lógico, se ele tem indicação acima dos 60 anos? É, como mensagem final, eu queria destacar isso que sim, se é um paciente que preenche os critérios habituais de indicação de cirurgia bariátrica, ele deve passar por uma avaliação, e que as pessoas devem cada vez mais encarar a cirurgia bariátrica como um tratamento natural para uma doença grave, não é um tratamento radical ou de grande risco se ele for aplicado devidamente, corretamente, para um paciente que realmente precisa. Eu não tenho a menor dúvida que vale, a obesidade é uma doença grave, por muitos não é encarada como doença, mas é uma doença que cursa com muitas outras comorbidades, e o mais importante de tudo é o paciente querer fazer a cirurgia, ter vontade de fazer a cirurgia e estar disposto a mudar. Isso, quem pode decidir é o paciente, e o que a gente pode fazer é apoiá-lo e fazer a cirurgia e ter equipe multidisciplinar para ajudá-lo. Queria finalizar, falar com vocês, o nosso Body Live agora mudou, são todas as quintas-feiras, vamos marcar na agenda todas as quintas-feiras. E queria mandar uma mensagem especial aos profissionais médicos da área de saúde e do nosso congresso médico que vai ser realizado em Curitiba nos dias 15 a 18 de maio. Qualquer dúvida ou qualquer orientação entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica que lá está explicando tudo direitinho, dando a programação científica, a programação social e tudo sobre o congresso. Obrigado pela presença de vocês, Felipe, Denis, e espero que a gente conseguiu elucidar algumas coisas, algumas dúvidas que vocês tinham. Tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos. Cirurgia Bariátrica feita com responsabilidade traz qualidade de vida. Tchau.